Hoje é o dia de conhecer a Urbismiles, localizada em uma laje comercial no edifício New York, na avenida mais comercial de Goiânia e mais financeira de Goiânia, que é a avenida 136. É uma unidade super agradável, com corretores especialistas e foco no cliente. Aqui, o cliente encontra as melhores oportunidades de lançamentos de quase prontos e também de revenda de produtos prontos. A Urbismiles tem uma sede moderna, um ambiente altamente agradável e que foi pensada nos mínimos detalhes para criar um ambiente de trabalho super confortável para os nossos corretores parceiros. Como todas as outras agências Urbismiles, se preocupa também muito com o educativo. E o projeto Desenvolver, que é realizado todas as segundas-feiras na unidade, é uma prova disso, que busca qualificar o corretor e alavancar ainda mais as suas vendas. Escolha a unidade Urbismiles imobiliária que você mais se identifica e venha ser parceiro do Grupo Urbismiles. Legenda Adriana Zanotto